Oi gente, aqui é a Bíster, muito bom e ainda mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o Raiden Sick, tranquilo, é a minha voz ainda está azulada, e que legal, mas tudo bem galera Bom galera, eu tô com uma skin aqui da Steve, mulherzinha, olha que bonitinha, ficou bonitinha cara, olha que fofes, ficou fofes, olha isso Fofinha galera, mas ok, dessa vez eu vou jogar um Raiden Sick, tranquilo, um Raiden Sick, bonitão, então eu vou entrar uma batida e eu já volto Olha só galera, tem um parkourzinho aqui no lobby, eu achei bem fera isso daqui cara, olha, tem umas facas guardadas aqui, é uma espécie de gaveta e tal Viraram um parkour, tipo uma cozinha gigantesca, toda de parkour sabe, você pode tipo ir pro parkour assim Na verdade, ir andando pela cozinha e é um parkour cara, muito fera, já caiu, beleza, dá pra subir aqui Vamos lá, chuva, 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 tranquilo, olha agora hein, olha agora o parkourzinho, agora eu estou em azeitonas Eita, já trava né bebê, calma, tranquilo, agora eu vou passar pra cá Ah, não, não consegui, deixa eu pegar do queijo, eu consigo subir pelo queijo? Não, não consigo, o que eu faço agora? Eu, eu vou até lá, nossa mano, que ruim, que ruim, mas tudo bem, né, tudo bem, começou aqui a partida Vamos ver que bloco eu sou, eu sou um bloco de madeira cara, sou um bloco de madeira, olha que incrível, eu sou um bloco de madeira cara Ok, vamos lá, eu estou visível ainda, toma bastante cuidado Cara, o Raiden 5 é o seguinte, se você conhece bastante o mapa, tem nem como você perder né, tem nem como você perder Mas ok, o que é isso daqui? São algumas portas, eu já vou fechar assim Então já acabou o tempo, já acabou o tempo, já acabou o tempo galera Ah, eu não consigo subir aqui né, putz, eu não consigo subir aqui Tá, não vai fazer sentido nenhum um bloco de madeira em cima disso daqui Uh, consegui! Ah, só que eu acho que eu não consigo ficar no meio bloco Acho que eu não consigo ficar no meio bloco Só que eu acho que o cara não vai conseguir me matar daqui É, eu não posso ficar no meio bloco, eu não posso ficar no meio bloco Mas, eu vou ficar aqui, eu tenho a Pauline aqui, minha amiga Pauline E, nossa, eu acho que eu vou conseguir ficar aqui galera Eu acho que se eu ficar aqui de boa assim paradinho, ninguém vai perceber que eu sou um bloco né Ah, não dá, eu não consigo me ver, eu não consigo me ver, ok Oh, oh, ok Tem que esperar alguém, vamos ver se alguém aparece aqui para, para me, para me O único que vai ficar aparecendo essa mensagem no chat né velho Ui, que raiva, mas tudo bem Vamos lá galera, ó, tem um cara ali Tem, já tem uns carinhas mano, já tem bastante gente Caraca galera, já tem bastante gente que morreu Aqui nós temos uma privadinha né Uma privadinha, tranquilo E agora a gente tem que esperar as pessoas irem cara Eu acho que esse daqui é um esconderijo muito bom Oh, 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 fica parado, fica parado O cara não consegue me ver, quer dizer, ele consegue Mas eu acho que o cara não vai se dar o trabalho de olhar para cima né Ok, ele nem entrou aqui Cara, eu acho que é um lugar muito bom Porque a galera, a cara não vai conseguir me bater Tipo, dali assim, acho que a pessoa não consegue me bater Se ele subir aqui, subir aqui, ele já consegue me bater Então não é Nossa, eu tinha ouvido uma porta abrindo Tomei um sustinho né, tomei um sustinho Mas por enquanto está de boa galera Vamos lá cara, vamos lá Ok Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui Ó, ó, ó aqui Tá do meu lado Aí ele vai entrar aqui, vai entrar aqui Feou, feou galera, feou galera Prepara para fugir Bibi, eu já estou com uma espadinha aqui na mão Prepara para fugir Porque se alguém entrar aqui e ver a gente, ferrou Ferrou total se alguém ver a gente Só fica paradinho assim ó Fica paradinho e já era Já era, fiquei parada Fiquei parada Fiquei parada Eu sei que eu não posso ficar num half block Mas, mas eu estou, eu estou tipo no hidden sick Só que fora do hidden sick, cara Se eu estivesse como pessoa, ia dar na mesma Aí tem um cara aqui do lado Meu, eles não entram nessa porta Eles não entram, aí vai entrar, vai entrar, vai entrar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa, ninguém percebe que eu estou aqui, cara Nossa, cara Melhor esconderijo, cara Melhor esconderijo de todos os tempos, velho Ninguém me encontra aqui Fechei a porta, fechei a porta Fechei, fechei, fechei Nossa, cara Ai meu Deus Meu Deus Deixa a porta também Fechei, fechei Não consigo, não consigo Caraca, eu não consigo fechar Aí Só pra, porque ele sabe Ele acabou de sair daqui Ah não, ele já foi embora Já foi embora Então trumpeu Ok, fechou a porta Mano Melhor esconderijo de todos os tempos do Hide and Seek Ninguém vai me achar aqui Ninguém Eu vou simplesmente ganhar uma agulha Vamos lá Fica paradinho Fica paradinho Vai entrar aqui Olha pra cima Ele me viu Ai meu Deus Fechou, fechou, fechou 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 Mas um dos caras passou E não tinha percebido Cara, não tinha percebido Cara Na moral Eu ia mitar Eu ia mitar Se não fosse aquele cara Deixa eu ver quanto tempo falta Falta só Um minuto, cara Por causa de um minuto Eu quase que ganho Isso daqui, galera Quase que ganho isso daqui Nossa Acho que eu nunca ganhei um Hide and Seek Cara Acho que eu nunca ganhei Acho que tem alguém aqui Acho que tem um Bunch aqui Não tem Não tem Não tem Ok Por aqui Tá Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Vamos vir por aqui então Será que dá pra ser um pote? Não Quer dizer Acho que dá Mas não é o caso daquele pote Ok Não tem nada aqui Nada aqui Nada 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 aqui, galera Os caras estão bem escondidos até Será que dá pra esconder as paredes aqui? Não Ok Vamos então Procurar Por mais Aqui o bloco Aqui o bloco Achei Boa Galera Mano Sabia que aquele cara Não era um bloco de verdade Ok Vamos lá Não dá pra sair por aqui? Não dá pra sair por aqui Ok Acho que esse daqui Ou esse daqui Alguém Achei Nossa Falou amigo Falou Esse daqui Tá pendurado Então não tem como ser alguém Nossa Tô mitando Tô mitando Tô mitando Galera Acho que Acho que É Demos GG Demos GG Demos GG Galera Acabou o jogo Acabou o jogo E quase que eu ganhei Eu vou tentar ver nesse mapa na próxima partida Porque eu acho que eu vou ganhar Eu acho que eu vou ganhar Então vamos lá Ó galera Entrei aqui em mais uma partida E dessa vez eu vou ganhar parkour Sem Sem moscar agora no parkour Esse daqui é uma gaveta mesmo Eu tava chutando na outra Mas eu vi que realmente é uma gaveta Ok Deixa eu vir aqui Ok Subir os cookies Agora é vomitar Vomitar Ainda tem 46 segundos Então Acho que vai ser tranquilo Não podemos errar Ah meu Deus do céu Só porque eu falei que vai ser tranquilo Que não podemos errar Nenhum pulo Eu já erro de uma forma muito tosca Mas ok Temos uma pia Que cara Isso me lembra muito Ratatouille Velho Que Mano Que nostalgia que me deu de Ratatouille agora Sério Porque eu jogava joguinho do Ratatouille no I Com as minhas primas E aí Nossa que nostalgia galera Ratatouille é um filme muito legal Muito legal Curto pra caramba Mas ok Vamos lá Acho que a gente não vai conseguir fazer parkour É sério isso É sério isso Tipo Verdadão Verdadão Eu quero só passar pela aquela portinha ali Quero só passar pela aquela portinha ali Ok Vamos lá Passo pela portinha Passo pela portinha Passei Não Droga velho Ok Ok Vamos ver Ah não Mentira Mentira Eu fui escolhida Pra ser o Seeker Que lixo cara Que lixo Que lixo 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 Mas tudo bem Tudo bem A vida nos dá Quando a vida nos dá um limão Faça uma limonada Não é mesmo? Então tá bom Vamos lá galera Como a gente é o primeiro Seeker Vamos atrás das pessoas Temos agora Alguns segundinhos Aí Foi Fomos Já tem um bicho É sério É sério que ele é uma pessoa normal? Mano Tem um monte de pote andando ali Nossa E essa voz travada Bibi Tem um monte de pote Aqui ó Virou a festa do pote agora? Caraca Vem cá pote Meu Deus Pote começaram a me atacar galera Meu Deus Volta aqui pote 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 Matei todo mundo? Ah tem um pote Tem um pote aqui Tem um pote aqui Caraca Tinha três potes juntos galera Volta aqui pote Você não vai me atacar não? Não vai me atacar não pote? Vem cá pote Vem cá potinho Potinho potão Meu querido Meu querido Meu querido Vem cá meu querido Ok meu queridinho Vem cá queridinho Pote maldito velho Não para de Oh Não matei Não matei Boa 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 Vamos cá Ó a festinha do pote aqui Oi potinho Oi potinho Matei já? Acho que eu matei isso aqui Acho que eu matei isso aqui Porque ele tá bugado Cara Morre pote Boa Morre pote Morre Morre todo mundo Morre Ah não pera Eu achei que ele fosse uma pessoa mesmo Mas ok Vamos lá Ai 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 Travei Baú não Ok Deixa eu colocar aqui Aqui Não Ok Não tem nenhum aqui Opa Droga Começou a dar aquele bagulho lá Que eu tô apertando em blocos demais Vamos lá Vamos por aqui E até que não é tão chato Ser bichinho Aqui Acho que esse daqui não tem nada Não Esse daqui realmente Era um pote vazio Ok Vamos então Não sei Eu nunca vi desse mapa Cara Esse mapa é novo Esse mapa é novo Aqui era um Seria um Um ótimo esconderijo Mas ok Ok Ahn Pote também Não Não Ok Aqui dentro não tem ninguém Mais uma aqui Olha uma bigorna aqui Não Na verdade é um bloco normal mesmo Ok Cara Tem 13 pessoas escondidas ainda Vamos dar uma ajudada galera Vamos dar uma ajudada Procurando as pessoas Ok Vamos lá Eita Já sobe aqui Já sobe aqui Tranquilo Deixa eu entrar aqui nessa salinha Droga Droga Era um pote normal Olha Tem uma escadinha aqui Ah mas não dá pra subir Dá pra subir Tá Ok Vamos sair por aqui Tem um potinho aqui Meio perdido Oh Achei Achei o potinho Ei o potinho vai matar Não é o potinho O potinho Caraca Quase que eu morri Pro potinho Cara E a sei lá Ele morreu Com um potinho Mas ok Vamos lá Ok Potinho 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 Aqui achei o potinho Vem potinho Vem potinho Vem potinho Potinho Boa 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 Potinho Não Ok Tá tranquilo Ainda temos 1 minuto e 4 segundos E tem 7 pessoas Pra gente procurar Cara 7 pessoas Pra gente procurar Vamos lá Baú 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 Não 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 baú Não Ok Vamos lá Oh potinho Aqui Não Potinho Aqui Nada 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 Potinho 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 Não Não tem como A pessoa ir ali em cima Ver Você é burra Caraca Por que tem uma Sela prendendo TNT Não sei Mas tudo bem Ok Vamos lá Tinha que mudar um pouco Os blocos Cara Porque Por exemplo Eu sei que não existe Obsidian Ou existe Faz muito tempo Que eu não jogo isso aqui Mas ok Por favor Tem como ser TNT Não né Não Ok Cara Tem 4 pessoas só E temos Apenas 56 segundos Ferrou Esse mapa é muito gigante É gigantescamente gigante Isso daqui Ok Galera Galera É o seguinte Eu quero encontrar vocês Vamos dar uma ajuda pra mim Obrigada hein Vamos lá Aqui tem alguma coisa Já tem um sequer aqui dentro Cara Por que eu vou me meter aqui dentro Ok Vamos aqui Aqui é um ótimo esconderijo Aquele potinho Tinha espiado aqui É um ótimo esconderijo 30 segundos Só falta 3 pessoas Vamos gente Uma pessoa a cada 10 segundos Seria ótimo Não Não Pô Alguém 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 Caraca Eu preciso encontrar alguém Caraca Vai 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 Vamos Vamos gente É a minha partida 8 pessoas E ainda não encontramos ninguém Cara Quer dizer 8 8 segundos Agora 2 1 Perdemos Ah Tinha um potinho aqui no meio do bagulho Velho Ah Pelo amor Pelo amor Tinha um potinho no meio do bagulho Mas galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Sobre Se inscreva no canal Que é muito importante É isso aí Um beijão pra vocês E Valeu Tchau Tchau Tchau